E rola a bola aqui no Davi Rego, já vira a bola O Verão começa a bola com o capitão lá atrás E o Gilbon já bate a bola pra frente Vai jogar na pressão, se liga Vem bola na meta do goleirão Vem cabuque, um camisa, sete, bola bateu A bola bateu, entrou Gol Gol É De Botiraguá Aos três, aos três Aos três Ele, ele Cabuque, um camisa, sete Ele sofreu a falta Ele sofreu a falta, ele mesmo cobrou Na meta do goleirão Felipe, Felipe Engoliu, meu amigo João Gás Botiraguá na frente, João Pode ser o segundo Já tabelou bola, entrou o gol Jogou por baixo, penalidade máxima Pênalti O Juizão deu pênalti, João Pênalti Pênalti Penalidade máxima Eu cantava Zagueiro Com a bunda no chão Dentro da área Toma gol Dá pênalti, João É o que você fala, né O Bolt chegou com muita velocidade da bola O Zagueiro chegou atrasado O Gago Pênalti Com o cartão amarelo também, Paquetão Mas não precisava, João Gás Zagueiro com a bunda no chão Dentro da área, olha aí Olha o replay Olha, direto no Bolt Seca Mas eu queria isso Potiraguá pode ter a chance De abrir dois E abrir dois Penalidade máxima, João Gás Sem discussão Ah, teve Potiraguá pode ampliar Potiraguá pode ampliar Eu sou mais você, Silas Colocou e entrou Gol Gol É Se Potiraguá Silas 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 Nomo de Craco Nomo de Craco Abriu Segundo A bola balançou no fundo da Roseira E o goleirão Felipe nada pode fazer Silas Potiraguá dois Potiraguá dois Agora a bola vem com ele Vem, agora vem o Bolt Já ligou a bola Papim, pode ser agora Colocou A bola vai entrando João Gás Oh, Pim Tirou muito, Paquitão Tirou muito Eu tosso por você, Pim Que você era do Tepeito 2 Que atacante esse Pim Que presença de área, João Gás E ele levanta a cabeça Pelo amor de Deus Que que é isso? Mais uma vai entrar, Pim Vai entrar Rapaz Nem parece que tem Que tem 45 anos, né João? Se prepara muito bem Se movimenta muito Podemos terminar esse primeiro tempo aí Com o placar positivo Vamos voltar pro segundo tempo Pra manter o resultado E sair daqui líder com a classificação Em primeiro lugar Boa sorte aí Nós estamos latando Lateral esquerdo aí Capitão aqui Capitão Gil Capitão Gilbode 2 a 0 Gigante E a liderança do grupo 15 Potiraguá 13 pontos, amigo Gil A gente está vendo A importância do jogo, né? A gente sabe também A qualidade do time deles Mas São dois tempos, né? Saímos com o primeiro tempo Vitorioso, né? Agora veio o que o professor Paulo vai falar, né? Você é tal zero E voltar pro segundo tempo A gente sai com a vitória Pode tirar a bola melhor No campo de jogo, João Gás E aí vem agora pro segundo tempo Para mais 45 minutos Para a TV Regional Bahia Brincar das emoções E mandar pra você, internauta Tudo em primeira mão, né João? Opa, Kito Diga, Carla Eu já estou aqui na arquibancada Olha, a arquibancada está lotada Lotada E agora eu estou com o secretário de administração, o Diego Cheles Diego É, Diego Bem-vindo à TV Regional Bahia Obrigado Boa tarde a todos Pessoal da TV Web Da região de Potiraguá Fazendo esse evento aqui, né? Cobriu esse evento maravilhoso aqui E vocês estão ouvindo a energia Maravilhosa do povo Potiraguá A Célia Azul de Potiraguá Muito bem no campeonato E a torcida apoiando Incentivando Então eu quero aqui Mandar um abraço A toda a comissão técnica Os jogadores Ao prefeito Jorge Cheles, né? Por esse incentivo maravilhoso Então, muito, né? Muito empolgante aqui em Potiraguá Pegar aí, quem é esse jogador aí? Saruê, Pacão Saruê Então vem ele Vem pra bola aí O Saruê Vamos entrar na pressão Na malhação Gol A bola entrou Gol É Da seleção de Itadimirim O Camisa 13 O Camisa 13 O Saruê De fora da área Bateu forte E o goleirão Alisson Não conseguiu chegar Descansado o menino novo Já pinta a bola pra área Quem vem pra bola Meteu o peitoral O pin Não achou nada Tira a defesa A bola sobrou pra Caboquinho A bola tem muito teimoso É agora Quem vai fazer esse gol Faz a bola Vai entrar e entrou Silas, Paquitão Gol É De Potiraguá Silas, Silas, Silas de novo 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 de Crack Novo de Crack Novo de Crack Quem veste camisa 10 é Crack Silas desafoga Silas desafoga Pra tirar o atalho Num momento difícil E Silas botou no fundo do barbante E agora ampliou Silas de novo É o artilheiro da tarde Aí fez chover no fundo do barbante Silas E agradecer a Deus principalmente Minha família Todo mundo que tá me assistindo aí Dá esse prêmio a essa torcida maravilhosa Que merece Graças a Deus Com resultado positivo E agora é lutar Pra gente ir pra próxima fase mais forte Esse é Silas aí Esse grande jogador aí Que fez dois gols Beleza Essa aí é a nossa Carla Índia Agradecer ao João Gás Carla Paloma É Nosso amigo Bolota Nosso amigo Wagner Costa E nosso presidente Ramon Somos de coragem E empreendimento É grande Que Deus continue abençoando Essa empresa Abençoando essa família Nesta tarde e domingo Mais uma transmissão Nosso Deus Obrigado Para mais um trabalho Deus Obrigado você internauta Obrigado a todos Até a próxima Valeu Ramon Obrigado 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 Obrigado